A farinha de trigo é feita dos grãos do trigo, contém glúten, o que restringe o seu consumo por pessoas com intolerância e sensibilidade ao glúten. A farinha de trigo branca ou refinada é muito usada no preparo de muitas receitas e está presente em muitos alimentos que consumimos, como bolos, biscoitos, pães, entre outros. Mas a farinha de trigo engorda? A farinha de trigo branca é pota em fibras e nutrientes. E isso porque ela passa por um processo de refinamento, e nesse processo, ela perde muitos nutrientes. A farinha de trigo engorda porque é absorvida muito rápido, e eleva os níveis de glicose no sangue mais rápido, e uma queda mais brusca em seguida. Isso causa uma perda de energia, fazendo o corpo precisar de mais alimentos, o que causa mais fome e menos saciedade. Prefira comer alimentos com farinha integral, pois a farinha integral tem fibras e mais nutrientes. A farinha de trigo branca é muito mais brusca, e a farinha de trigo branca, e a farinha de trigo branca, e a farinha de trigo branca.